Na tarde desta quarta-feira, as dependências do sistema de comunicação Encontro das Águas recebeu serviço de sanitização em todos os setores do órgão. A aplicação elimina organismos nocivos e previne a proliferação de doenças invisíveis, como o coronavírus. Segundo o diretor administrativo da emissora, a medida é necessária para manter a segurança de 6% da força laboral que comparece em regime de revezamento entre home office e presencial. Conforme autorizado pelo nosso diretor-presidente, Oswaldo Lopes, nós contratamos esse serviço pensando no bem-estar e na segurança dos nossos servidores que continuam trabalhando. As atividades, tanto da TV quanto da rádio, foram paralisadas pelo período de uma hora, para aplicação do produto de forma segura. De acordo com o diretor administrativo, já estão agendadas outras sanitizações para garantir a máxima eficácia do sanitizante. No momento é a segunda aplicação que está sendo realizada, a primeira foi no dia 18 e nas próximas semanas já tem agendado as novas aplicações. Thaís Magalhães para o sistema de comunicação Encontro das Águas. Tchau, tchau.